A Jornada do Rei Amaldiçoado E vai ser lá em setembro E eu tô muito ansioso pra jogar isso Eu espero poder trazer pra vocês o quanto antes, né? Mano, aquele jogo tá lindo e maravilhoso demais Mas de maior da conta, filhote Bom, agora a gente vai ter que fazer uma viagenzinha de navio Se eu não me engano a gente vai pra Peregrine Cay Eu acho que esse é o nome do lugar E vamos falar com a Dana Jéssica Claro Mas é claro, mulher E agora sim A menina Jéssica adentra a nossa parte Nossa festa Está mais feliz com a presença de uma menina tão bonita Bem, agora que isso está cuidando Vamos lá Deixaram o Retrode pra trás E lá vamos nós numa viagem de barquinho Mas vamos ver uma cutscene que acrescenta mais coisa pra história dos personagens, né? Ah, lá você está Então, o que vocês estão se sentindo? Se sentindo? Eu e a Gov só estava falando, é tudo isso? Gov, né? Eu estava querendo perguntar você sobre isso Você sabe, ele não parece exatamente como seu Govner Se não, ele parece o outro lado O que é a história? Bem, eu estou feliz que você perguntou A história de como eu e a Gov se sentindo juntos é uma espécie de tal Cheio de alegria, frio e sorrisos É, não é? Bem, por que você não me dê as notícias? Ok, eu vou Mas tudo, tudo começou em um bom dia de sombra O sombra de inferno de inferno O sombra de inferno era de fome Eu só decidi fazer uma limpa de limpa Eu estava bem acerto com o velho bandido Então, eu decidi ir para a cidade que eu vivi em minha vida E começar uma nova vida Eu não sou exatamente um olhador, como você pode ver. Talvez isso é por que as pessoas me deixaram engraçado. Tudo em que eu fui, como eu era um fife ou algo. Eu não tinha nenhum lugar para ir. E não tinha um pedido para minha nome, nem mesmo. Então eu continuo voltando para o antigo game. E isso é quando eu passei para o Gavir. Peguei isso aí. Quem te deu permissão para usar minha ponte, então? Permissão? Permissão? Sua ponte está dentro do meu reino, você oaf. O que você está falando? Um velho estranho como você? Um reino? Não me faça rir. Eu vejo que sua boca é tão vulgar como sua face. Sim, eu sou o reino. E quem exatamente você acha que você é? Me? Agora, eu sou o reino. Agora, eu vou te dar um e-mail. Te dar um e-mail da minha porta e acordei. E me peguei. E vai ficar rir. Não peguei seu sucesso, você velho estranho. e pagado, mas você quer fazer isso da forma difícil, hein? Agora, meu garoto, agora é a chance de cruzar! É só minha sorte de sucesso! Agora, isso é o que eu chamo de descer. Como dizia, o crime não custa. Vamos continuar então, meu garoto. O que você está fazendo? Mas ele nos atacou! Nós? Por que, do diabo, você está ajudando ele? Apenas deixe ele! É a justiça poética! Não, justiça divina! Não, justiça! Obrigado, Gatner. Eu pensei que eu estava tentando. O que é o mundo está chegando? Yangus, foi isso? Você pode mostrar sua gratidão por sair de nossa mente! Você está se divertindo! Você está se divertindo! O que? Você ainda está aqui? Se você não nos faz favor de sair de sair, eu estaria feliz de oferecer alguma ajuda. Mestre? Não, não. Governador. Eu realmente te agradeço. Você salvou minha vida e tudo isso. Você é uma espécie de bens, Gav. Gav? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você é um imbecil? Esse garoto é meu retinador. Se você está em qualquer um serviço, ele é meu. Colar um saco em ele. Eu não estou falando de você. Ele é o que me salvou. Colar um saco em ele. Colar um saco em ele. Quem você acha que você está falando? Você... Você... ...não... ...não... O que você está e se millennials! Então isso é como você se encontrou. Mas o que aconteceu com todo o esmerito, brilho e risos? Bem... Eu não estou acabado ainda. Esse é o melhor passo. Eu não vos parque de como Guav me nos ensina. Queira. Você pode me contar mais um pouco depois. Agora eu preciso de um pouco fresco. Eu deveria ter que saber se um antigo não quer uma história como o nosso, Guav. Enquanto, não tem pele da minha nariz. Beleza, né? Então, como vocês podem ver, temos várias ilhazinhas, temos um continente, temos vários lugares à nossa volta. E eu acho isso muito massa, cara. Mesmo que a gente não esteja se movendo no barco, né? O barco tá só parado e é só a animação da água se mexendo, pra dar a impressão de que a gente tá navegando mesmo, né? Mas, mesmo assim, cara, é muito bem feito. E aqui, temos dezenas de potes. E, se não me engano, aqui temos duas ou três sementes, acho que duas. Vamos dar uma bizarada. E temos aqui uma Seed of Life. Se não me engano, tinha uma Off Speed também e... Sei lá, agora eu tô meio na dúvida. Mas... É, temos aí uma Seed of Agility. E aqui tinha, acho que um ou dois potes. Cadê? Não tá vendo a câmera. Nossa, entrei dentro do barril, tá ligado? Beleza, conseguimos um escudozinho, né? E aqui, um Gordy. E aqui, temos mais pra cá. Temos... Tem mais dois ali, não posso esquecer, né? Não é bom esquecer as coisas pra trás. Vai que tem alguma coisa importante no meio e não tinha nada, né? Eu podia ter esquecido, sim. Só quebrar mais esses potinhos. Maravilha. Vamos entrar aqui na cabine do Capitão. E aqui, nós temos um baú. Olha que maravilha. E aqui, se não me engano, a gente pega... Uma faca. É, uma faca de bronze. Beleza. Acho que não tem mais nada pra fazer aqui. Então, vamos dar uma equipada... Equipada não. Vamos usar as sementes primeiro, né? Nossa, vem aqui show. Usar. Maravilha. Seed of Life. E aqui, Seed of Agility. Beleza. E agora sim, nós podemos falar com o Hateroad. Vem, Hateroad. Fala comigo. Allow me to explain. O Alchemy Pot é uma ferramenta não é uma ferramenta para fazer diferentes tipos de objetos. Ela permite você misturar diferentes ingredientes para criar objetos difíceis de encontrar, armazão e armas. Depois que o meu reino foi curto, eu pensava que ele poderia chegar em um lugar e conseguia expirá-lo fora do castelo. Mas isso não é tudo. Eu passei noite, depois de noite, tentando conseguir trabalhar novamente. Não, não. Você pode me agradecer depois. Certo. Bem, está na minha ferramenta. Então, por que não dá uma vez? É surpreendentemente fácil de usar. Capitão, landhole. Beleza a rigginga e prepare para fazer portas. Oi, oi, senhor. Helmsman! Bring nos along side peregrine quay! E aí Tchau,De cria. Tá bom? Tchau, teu risco. Tchau, tô mais. E aí Bem, parece que estamos chegando. Eu vou te encontrar fora da cidade com a Medea e a carrega. Não vai fazer para me enxergar os nativos de novo com a minha... extraordinária aparência. Mas beleza, então agora sim estamos em Peregrine Cay e isso me lembra sempre de Peregrine Tuck. Manjadoras manjarão, né? Então vamos lá quebrar um spotinho aqui. Tem aqueles baús ali na frente, mas se eu não me engano não dá para abrir eles agora porque nós precisaríamos de outro item. Já estou vendo diversos spots em diversos lugares. É uma maravilha aqui só. Vamos tentar quebrar tudo aqui porque eu não quero deixar itens para trás. Na verdade eu não me importo muito, não é mais. Ah, é verdade. A gente pode usar o pote de alquimia de uma vez, né? Vamos lá, vim aqui. Pote de alquimia. E ele funciona de uma maneira bem simples, mas bem simples mesmo. Beleza? Então a gente escolhe dois itens, literalmente só escolher dois itens. E eu não sei combinações boas para ele. Então eu sempre faço umas coisas bem básicas para dar aquela... Só para dizer que eu estou usando, tá ligado? Mas na real eu não manjo muito disso. Então, beleza, né? Se vocês tiverem dicas de itens que eu posso usar aqui e a medida do começo do jogo, né? Porque não adianta nada falar que... Ah, no final do jogo você pode usar tal item que eu não vou lembrar. Tem muita coisa para acontecer ainda, então... Provavelmente eu vou esquecer da sua dica. Então dê essa dica quando a gente estiver perto do final do jogo ou quando der para conseguir os itens, pelo menos, né? Opa, já esqueci esses barris aqui. Olha, rapaz, aqui o olho do barril chega a tremer, né? O olho do barril, velho. Mas beleza, vamos só formar uns itenzinhos aqui. E eu recomendo vocês fazerem isso sempre, porque olha só, a gente consegue muito item. E, inclusive, equipamentos. Dizem que não é bom você sair vendendo, porque você pode usar a maioria em pote de alquimia, né? Mesmo que você não vá fazer algo tão, tão sinistro assim. Mas é bom, né? Às vezes você misturando duas armas, você consegue vender por um preço maior. Ó, conseguimos uma Seed of Defense. E vamos ver se tem mais alguma coisite aí para nós. Olha só o carinha ali tentando roubar os baús. Tá, beleza? E aí, meu irmão? Caraca, velho, o cara é bom, né? O cara tem um baú, mas... Ah, eu não sei onde que eu botei minha chave. Cadê a chave, Nilce? Ó. Então vamos passar aqui na pousada. Beleza, temos algumas coisinhas para fazer aqui também. Creio que sim, não tenho certeza. Conseguimos mais uma Seed of Magic. Ó, interagi de novo. Caraca, de novo, como assim? Está ficando louco. Olha, temos livros para ler. Leitura é importante, galera. Lembre-se disso. Tá, beleza? Tá, olha só. Que conveniente, né? Agora que a gente pode usar a alquimia, a gente acha dicas sobre a alquimia. E isso é uma forma muito boa de você conseguir novas receitas, né? Então a gente já está fazendo essa, que por coincidência é a que eu mais fazia, já que era uma das únicas que eu lembrava, né? Mas está valendo. Tá, beleza? Beleza. Senhorita Red. Maravilha, né? Beleza. Tá bom então, né? Então vamos seguir aqui, subir essa escadinha marota, que se eu não me engano isso daqui era um lugar grande pra caramba, né? Mas pra cima. Porque é uma sala pequenininha, com vários andares, sem nada praticamente. É uma belezura isso aqui. Acho que aqui não tinha nada pra fazer, mas é legal dar uma olhadinha, né? Sempre bom ver novos horizontes. Então pra cá, se eu não me engano, nós temos Peregrine Cay, o porto ali, que não dá pra ver direito por causa das paredes invisíveis. Engraçado que parece... É, não tem ninguém lá no porto, né, vendo daqui. Engraçado isso. E aqui do outro lado, nós temos o caminho. E esse caminho vai bem pra longe. O que é aquilo ali? Uma pedra padrão, beleza? É bom pra você dar uma olhada no ambiente e tudo mais. Ali temos algumas ruínas. Então você, olhando nesses lugares altos, você consegue ver pontos de interesse, né? Então você pensa, poxa, por que eu ia querer vir nesse lugar? Se você olha aquelas ruínas, pode ter alguma coisa ali, né? Tá bom, você provavelmente já ouviu falar dos templários. Não, na verdade não. Uhum. Tá, beleza. Tá certo. Beleza, né? Então parece que nosso próximo destino é Maela Abbey. Eu não vou falar contra o carinha que tá lá na outra ponta. Eu acho que ele não dizia nada de interessante. Mas qualquer coisa eu posso voltar aqui depois, né? Porque eu costumo voltar nos lugares. Eu não sei como é que tá o nosso level pra encarar essa região, né? Se a gente tá num level razoável ou se eu vou passar dificuldade. Eu espero não passar dificuldade e agora a gente segue pra cá. Sim, estamos com, se não me engano, 2 ou 3 HP a menos do que o nosso HP máximo. Mas acho que não dá nada não, né? Paciência. Vamos lá, agora a Jessica está na parede também. E a gente teria que dar uma opada nela, porque provavelmente ela tá bem fraquinha. Deixa eu dar uma olhada nos equipamentos dela. Podia ter comprado alguma coisa, né? Ela só tá com o chicote alixão. Acho que a gente pode equipar a daga nela, né? Deixa eu ver... Vamos transferir. Aumenta um pouco o ataque dela. Mas eu acho que o chicote atingia várias pessoas. Então acho que tá até de boas, né? Vamos equipar esse escudo nela. Porque é o que a gente tem pra hoje, né? Ah, é. A gente pode... Ah, é. Vamos usar essas sementes aqui de uma vez. Beleza e... Beleza. A gente pode trocar a roupa da Jessica, né? Quando ela entrou no quarto dela. Ela ficou com aquela roupa roxinha. Mas a gente pode usar essa daqui. Deixa eu ver se tem... Acho que não tem como mudar uma olhada, né? Ah. Beleza. Vamos equipar só pra dar uma bizarra da show. E se eu não me engano, tinha como a gente trocar a ordem dos personagens. Ah, eu não lembro exatamente onde aqui era. Line up. É verdade. Aqui. E... Bom. Assim a gente pode dar uma olhada nos personagens, né? Estamos aí com a menina Jessica. Bonitinha. Com a roupa padrão dela, né? Digamos assim. E deixa eu dar uma trocada. Que eu vou desequipar esse item. Porque eu prefiro a outra roupa dela. E... Beleza. Vamos remover. E... Maravilha. Até ela... Eu não equipei a outra... Outra vestimenta que dava mais... Defesa, né? Beleza. Vamos equipar isso aqui de uma vez. Antes que eu me esqueça. E... Aquela maravilha. Agora a menina Jessica com uma roupa roxinha. Deixa eu deixar ela na frente por enquanto. Eu acho ela bonitinha. E agora temos os Bull Finchers. Maravilha. Vamos... Eu acho que ela não tem nenhum feitiço muito bom ainda. Né? Todos são de... Vamos usar uma magia nesse cara aqui. Beleza. E Angus. Você vai usar um Helm Speeder. E vamos começar a usar as habilidades. Porque aqui o bagulho fica tenso, né? Então já matamos as X Slimes, né? Bonitinhas. E olha quanto esses bichos tiram. Jessica ia ter que dar uma alpada boa, tá ligado? Ela tá bem fraquinha, pra falar a verdade. Esse Helm Speeder, ele diminui a defesa do inimigo. Se eu não me engano, era isso que ele fazia. E isso é muito útil. Principalmente pra matar Slimes. É sério. Vocês não sabem como isso é útil. E eu acho que eu vou voltar na cidade pra... Ver se tem algum item bom pra Jessica. Porque, mano... Acho que não dá pra jogar com ela nesse level tão baixo, não, né? Ia ser bom dar uma alpada nela antes. Mas provavelmente eu vou fazer isso entre esse episódio e o próximo, né? Até porque eu não quero ter dificuldades nesta região. E é assim, ó. O que você tem pra nós? Beleza. Já temos um chicote melhor. Tá, beleza. Vamos pegar esse chicote pra Jessica. Jessica e sim. Beleza. Acho que já tá bom por enquanto. Não, a gente ainda tem que ver as paradas de defesa, né? O equipamento da nossa garotinha. E aqui é de item. Onde é que era o equipamento? Tem equipamento? Opa! Ouviram esse barulhinho? Tem que ficar ligado. Porque quando vocês viram esse barulhinho, quer dizer que nosso item está pronto. Beleza. E nós ganhamos uma Strong Medicine. Isso é o mesmo efeito que a anterior. Ela só tem um potencial maior, né? Então você usando ela, você recupera mais HP e tudo mais. E eu acho que eu vou só botar as paradinhas aqui de novo. Porque, sei lá, né? A gente praticamente não usa essas ervas medicinais. Pelo menos as Strong Medicine a gente pode vender por um preço maior. Caso precisemos de dinheiro, né? Então, beleza. Vamos esperar um tempinho que logo, logo fica pronto. Opa! É tu mesmo, senhor! Beleza. Nós temos... Tá, isso aqui pode melhorar pra Jessica. Opa! Isso pode melhorar pro Yangos. A Jessica pode usar um escudo desse também. Tá, beleza. Eu acho que a gente vai ter que comprar tudo, tá ligado? Beleza, esse daqui. Vamos botar no Yangos. E... Sim. Maravilha. Vamos comprar um desse pra Jessica. É capaz da gente achar um desse no meio do caminho? É capaz. Mas... Até lá a gente vai usando o outro, né? A gente tem dinheiro. E o Pagem serve pra isso, né? É uma maravilha que soa. E agora vamos pegar esse Silk Robe pra Jessica também. Resumindo, a gente fez a limpa na loja. A gente limpou a loja do cara. Pegou um de cada, tá ligado? Porque eu tenho dinheiro. E provavelmente eu vou ter que farmar mais dinheiro depois. Mas eu vou fazer isso enquanto eu vou pra Jessica, porque... Eu vou ter que upar a Jessica de qualquer jeito, né? Vamos deixar um ronco aqui pra essa noite? Só pra restaurar nossos HPs. Agora que estamos melhor preparados, né? Então vamos passar a noite toda. Lembre-se sempre de guardar um dinheirinho pra caso você precise dormir. Porque já aconteceu de eu ficar meio ferrado. E morrer porque eu tava sem dinheiro. Mas se bem que não tem penalidade nenhuma, então... É, só perdi o progresso mesmo. Ah, por que eu tô falando com a mulher de novo? Beleza, agora vamos embora. Me deixe em paz, sua velha. Ó. Maravilha. Então vamos seguindo em direção a Maela Ebey. O engraçado é que a Jessica tá de level 9. Ela podia vir de level 11, 12, por aí, né? Que ia fazer uma média com os outros personagens. E vamos ver se os itens deram efeito. Se bem que esses caras eu acho que são bem fáceis. Então o Yanguz é o único que a gente tem que escolher. Quem a gente vai atacar. Porque eles só atacam por vez, né? Acho que ele não tem nenhuma arma que ataca todo mundo. Maravilha, os Wings foram derrotados. E por favor, upe, Jessica. Por favor, upe, Jessica. Eu não tô te pedindo nada demais, Jessica. Apenas fique mais poderosa. Eu não vou explorar essa região por enquanto. Até porque a Jessica tá bem fraca. E eu acho que a gente tá num level... Mais ou menos pra essa região. Vamos seguir direto pra Maela Ebey. Que eu devo encerrar o episódio por lá, né? Até porque, se eu não me engano, é depois de Maela Ebey que tem alguns lugares interessantes que a gente pode upar. E esses inimigos, esses Jingaling são uma merda. Porque eles ficam chamando ajuda. Então não adianta os bichos serem chatos. Eles têm que ficar chamando outros monstros pra ajudar eles. E a gente só se ferra nessa, né? Ah, mandou um cabanço. Beleza. Muito bom, muito bom. Você é um ótimo Jingaling. E ficou à toa. Quem fica à toa perde o ônibus. Não, quem dorme no ponto perde o ônibus, né? Mas vocês entenderam o contexto. Beleza. Aqui é só seguir a estradinha. Não tem nada de mais. Aqui tem uma casinha, mas eu acho que a gente vai pra lá depois. E como vocês podem ver, Maela Ebey é dividida em duas partes, né? Tem essa parte principal e tem o quarto dos fundos. Que seria onde fica o Abot. Eu esqueci o que é Abot, mas eu tô botando aí na tradução pra vocês. Seria tipo um bispo, sei lá. É um cargo relativamente alto da igreja, se eu não me engano, né? Posso estar falando merda? Posso estar falando merda. Mas todo mundo fugiu só pra não dar XP pra gente. Sendo que eles dão dois XP. Tá, dão oito. Beleza. Melo de mal. Ah, dois XP eles dão no Dragon Quest 1, né? Que no começo aparecem os Slimes azuis e os X Slimes. E eu acho que aqui não tinha nada de mais. Só dando aquela bisoiada por alto. Porque, né? Vai que. Se bem que eu não tô explorando nada nessa região, né? Tinha um lado aqui que eu acho que tinha um inimigo. Mas tinha um baú. Acho que era pra lá. Eu não vou lá agora porque... Saca o man, né? Saca o man, né, doido? Beleza. Se eu não me engano, a gente tinha que passar direto por Mela Eben. Mas eu acho que dá pra gente salvar por aqui. Eu acho que o episódio já ficou de bom tamanho, né? Então, deixa eu dar uma bisoiada aqui. Por onde nós iremos? Ah, é você aqui que vai salvar, não é? Por favor, seja você. Não, não é. Hum, tá bom. Esses caras são meio babacas, velho. Eu não gosto deles. Era você que salvava, filhotes? Ah, vai me dizer que ninguém salvava aqui. Eu achei que tinha alguém que salvava. Tu sabe, irmão? Ai, não era você então, né? Cara, eu podia jurar que tinha alguém aqui que salvava. Tá, vamos ver na outra região. Não lembro se tinha alguma que aconteceu agora ou algo assim. Mas, né? Vamos procurar. Talvez você. Não, vocês não salvam, né? Bom, de qualquer forma, eu acho que tinha algum lugar na lateral aqui. É, acho que era qualquer... Eu não lembro se qualquer porta dava, mas... Tinha algum lugar aqui que a gente pegava algum item. Se eu não me engano, eu posso estar enganado. Porque tem muito tempo que eu não jogo essa parte e... É, tem spots aqui, pode ser aqui mesmo, né? Não lembro se era algo útil, mas... Item é item, né? Ah, uma Holy Water. A Jessica é muito bonitinha jogando as coisas, velho. Aqui eu acho que não dá pra passar porque tinha pontezinha tapando o caminho, né? Não dá pra usar o show? E dá, rapaz. Maravilha. Só ver se tem alguma coisa desse ladinho. Show. Opa, e aí, meu bom? Tá, beleza. Conseguimos uma Mini Medal. E essa Mini Medal é importante. Não pra agora, mas posteriormente. Bom, de qualquer forma, já que vocês não querem me salvar... Eu vou ir pra outra cidade e tô nem aí. Porque é isso que eu faço, né? Quando não dá pra salvar, a gente segue pra outra cidade. Então esse episódio vai ser um pouquinho mais longo. Yay! Ou será que o cara da porta salva? Eu não falei com ele, né? Podia ter falado. Oi, meu bom. É tu mesmo. Ah, maravilha. Cancelado, galera. O episódio não vai ser mais tão longo, né? Vai ser um tempo padrãozinho. Maravilha, galera. Então, jogo salvo. E... É sério. Eu acho muito engraçado como é que eles botam física nos peitos das meninas. Isso é muito fanservice, cara. É bizarro. Mas beleza, né? Jogo salvo. Então fiquem aí olhando esta belezura enquanto eu me despeço. Porque, então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto